Música Uća moja neplatice toga pregolema, nisi meni uskolena, moga oca nema. No kujaše godine, da nam sve su njine, to i to za obješena moje majke bile. No kujaše godine, da nam sve su njine, to i to za obješena moje majke bile. Música Uća moja neplatice toga pregolema, nisi meni uskolena, moga oca nema. No kujaše godine, da nam sve su njine, to i to obješena moje majke bile. No kujaše godine, da nam sve su njine, to i to za obješena moje majke bile. Música Muzica Uća moja neplatice toga pregolema, nisi meni uskolena, moga oca neplatice i to za obješena. Ela foi me vestida mal quando ela foi no ar doserna Ela foi me vestida até quase quando ela foi vind不会 Ela foi me vestida lá effort Deixa eu me vestir porque não por estar A CIDADE NO BRASIL